Olá, meu nome é Anand Hall e eu quero agradecer primeiro a Jânica Neca, que tem feito um belo trabalho no Nordeste, contactando pessoas, contactando cantadores, contactando pessoas da área da trova, editores, enfim, várias pessoas que militam na área da arte e cultura, e isso tem sido espetacular para o Cultura Alternativa, nós agradecemos de coração. Nós estamos aqui com Jonathan Henrique, com Troia de Souza, que o nome dele é nome de rei, tem apóstrofo, tem um monte de coisa, tem coisa pra caramba no nome do Troia. É com Y, é de Souza junto, é um negócio complicado. E o Jonathan também é um nome que ele já me corrigiu hoje ao longo do dia, tá certo? Então o Jonathan também tem o nome todo. Agora o Roberto Silva é um nome tranquilo, sabe? Roberto Silva é uma tranquilidade pra gente falar Roberto Silva. E o meu nome é Anand Hall, que é um nome mais difícil do que isso? Você tá entendendo? É um nome indiano, da terra da Índia, tá certo? Agora vou passar a palavra pra Jane, pra Jane falar algumas palavras e depois eu começo o tema, o programa. Como sempre, como sempre de praxe, né? Vou agradecer a todos vocês, a vocês três que me acudiram nesse apelo pra fazer essa entrevista hoje. E também eu quero dizer que é um imenso prazer conhecer vocês através, virtualmente, né? Até o Roberto, que é casado com uma amiga minha, que é a professora, mas eu não conheço ele, conheci ela, mas não conheci. E quero também agradecer ao Troia pela paciência, né? Porque eu fiquei ligando sempre pra ele. E também ao Jonathan, que eu sempre tô perturbando ele pela coletânea que eu tô fazendo, fazendo parte. E também quero dizer que o nome também é um pouco complicado. Meu nome é Janeville Feitosa Caneca First. Mas o meu nome é só Jane Caneca, como eu sou conhecida. E eu quero deixar vocês toda à vontade. Vou falar só isso aqui pro tempo que vocês ficarem bem mais preenchidos, pra ninguém ouvir mais minha voz. Obrigada. Olha, vocês sabem que é a primeira vez que eu ouvi o nome da Jane. E a gente já fiz um monte de entrevista, então eu só vou apresentar a Jane agora como rainha. Porque é o nome de rainha que ela tem. Olha que nome bonito. Amei, amei de paixão. Bom, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu, antes de começar, pra o pessoal conhecer, ó. Deixa eu ver aqui onde é que tá, pra eu não mostrar o negócio errado. Tá certo? Então, ó, vamos lá. Tô compartilhando aqui com vocês a tela do meu computador. Tá aqui o Cultura Alternativa. É o portal de notícias onde vai sair a entrevista de vocês escrita. A maioria das pessoas... Bom, bota um pouquinho aí, irmão. Tô aqui na cozinha, tá bem. Mas no portal vai sair o contato de vocês. Aqui tem a página principal, turismo, geral, literatura, música, artes cênicas, artes plásticas e contato. No Google, eu vou digitar aqui agora, ó, Cultura Alternativa. Quando você digita, que é o portal de notícias, tem 260 milhões de resultados. E a gente é número um aqui. Então, entre em todo... Pegar um cara, Jane, papapá, por favor. Hein? Pode falar. Fala. Bom, então, aqui, ó, no Google, de novo, nós temos aqui, ó, TV Cultura Alternativa, tá? E aí tem 116 milhões de resultados, TV Cultura Alternativa é número um. Eu vou interromper o compartilhamento de tela, a gente voltou. E aí vamos à primeira questão do nosso bate-papo. Apresentação. Vamos nos apresentar. Eu sou a Nand Rao, eu tenho um monte de livros publicados. Eu tô há 42 anos fazendo arte e cultura. Eu sou músico com um monte de CDs lançados. Tudo sendo vendido pela internet, iTunes, OneRPM, tudo tem meus CDs. No portal de notícias, depois eu vou disponibilizar um livro gratuito. Eu fiz um jornal há anos atrás com Renato Russo, com Cássia Heller. Então, eu tô militando na arte e cultura há décadas, há décadas. Já tô meio velho. Eu entendo nessa área. Eu toco violão. Eu faço jab. Entendeu? Então, essa é a minha apresentação para os amigos do Jonathan, do Troia e do Roberto Silva. Se você quiser me conhecer, vai na internet, bota meu nome, que é A-N-A-N-D de dado. E o outro nome é R-A-O. Você vai ver o jab. Eu tô fazendo o jab aí na arte e cultura. Vou passar a palavra, falei um minuto e sete segundos. Vou passar a palavra para um homem chamado Jonathan Henrique. Acertei. Acho que acertei. Então, Jonathan Henrique, a palavra é sua para você se apresentar. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade propiciada através dessa interação feita com a amiga Jane Caneca. E meu nome é Jonathan Henrique, sou de Pernambuco e eu escrevo desde pequeno. Comecei a escrever na escola. Em 2014, eu comecei a utilizar as redes sociais para divulgar os poemas e tô aí até hoje. Sou cordelista e sou poeta, sou contista também. Sou organizador de antologias e tenho alguns livros lançados também. E a cultura é algo que tá no meu sangue, que eu curto muito fazer. Perfeito! É isso aí. Tá certo. Eu já gostei desse cabra, porque ele é de Pernambuco, que é minha terra. Nasci em Recife, menino. Adorei. Já gostei do cabra. Agora, vamos lá para um cabra que tem nome de rei. Nome de rei. Tá certo? Troia de Souza. Fala, Troia. Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de ser da TV Cultura e na edição de vocês. Eu sou o Wally Raul e a Jane Canica. Eu sou de Souza, estudado de São Luís, no Rio Rio do Norte. Tenho quase dois anos e já estou mais de ser da TV Cultura. Eu desde quente. Mas nunca tive a oportunidade de fazer lamentos. Eu sempre fui muito voltado para a minha profissão, construção civil. E a cultura, a poesia, o cordel, estava um pouco mais como um rodo. E há dois anos atrás, eu sofri um acidente automobilístico e acabei ficando impossibilitado de trabalhar, pelo menos até agora. E aí eu voltei de vez para a cura. E agora já, a segunda-feira, eu lancei meus primeiros cordéis, uma colânia chamada Um Ano de Cudel, 12. Próximo ano, se Deus quiser, mais uma, porque eu já tenho 30 ou 10 inscritos. Estou trabalhando em um livro e é isso. O texto está no sangue, não sei onde veio essa interação, mas tem uma rama que ficou boa na cidade e disposta até da veidão. Alguns poéticos têm uma rama que ficam na rama que vê se parece... Troia, 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 deixou eu te falar uma coisa. Cortando. A tua internet, ela está com um certo... Está meio difícil de te entender, tá? Mas dá para entender. O Adalberto ontem, que é amigo teu, você entende? Eu acho que o Adalberto é teu amigo, sabe? Ele também sofreu para falar ontem. Você está entendendo? Então, eu só quero te dizer, quando você for assistir o vídeo, não fica chateado, porque sua voz está falhando. A culpa não é sua, não é do seu celular. Com certeza. A culpa é de um negócio chamado internet. E a gente, infelizmente, está com muitas gravações. Então, continue aí. Nós estimamos primeiro sua melhora, porque você sofreu um acidente automobilístico, tá? E a gente quer muito te escutar, mas saiba que a gente está tendo uma certa dificuldadezinha, tá certo? Então, eu vou passar a palavra para o Roberto e vamos ver se a tua internet melhora na próxima resposta, tá bom? Então, Roberto Silva, fala aí para mim quem é o senhor, rapaz. Boa noite, em primeiro lugar. É uma honra estar com vocês aí, hein? Minha amiga Jane aí, ó. Mora aqui, ó. Meu coração. Te amo, Jane. Já comecei a amar vocês todos aí, ó. E quero dizer aqui uma coisa pra vocês. Quero me apresentar aqui. Pequeno de estatura, mas sou grande na cultura. Junto com vocês aí. Preciso mesmo é só de caminhar um pouquinho com as minhas pernas para poder levantar mais um pouquinho. Porque eu sou um pouco leigo na história, certo? Mas aí eu tenho dado uma descoberta na poesia, certo? Dado uma descoberta na música. Eu sou incentivado por esta rainha aí, né? Como disse você. Esta grande mulher aí. E ela, pra mim, é uma das maiores forças, certo? A maior força é ela. Minha esposa tem me incentivado muito através dessa mulher, certo? E o meu sonho é crescer junto com vocês. O meu negócio não é ficar parado aqui. Eu quero... Esse rapaz aí falou aí que o foco dele é a construção civil. É também é o que eu tenho feito. Tenho alimentado a minha família na construção civil também, certo? Mas eu, com a continuação do tempo, o que eu quero agora é maneirar o negócio e quero decolar. Certo? O meu negócio é decolar. Ah, perfeito. Perfeito. Eu gostei da continência. No início você fez assim. Aí eu estou fazendo assim para o senhor também. Está certo? Tudo certo. O que que há? Vamos para a primeira fofoca da noite. Porque tem uma fofoca. Eu sempre faço uma fofoca. As mãos do Jonathan Henrique são mãos de ouro, hein? Está aí na tela para você ver a mão em primeiro plano. Você entende? Jonathan Henrique botando as mãos para você ver aqui. Muito legal, Jonathan. Está certo? Então o bicho deve ser um escritor de primeira. Vamos lá. O primeiro tema é o seguinte. Como é que você escreve? Está certo? Eu vou falar como eu escrevo. Eu uso ritmo. Eu uso rima, não uso muito. Eu já usei. Eu uso metáfora, que é você falar uma palavra que represente uma outra coisa. Tipo assim, a sua língua é o meu caminho e eu com meu automóvel te beijo de forma infernal. Como é que a língua vai ser um caminho? Não é? Mas é, é a metáfora. Você pode usar elementos diversos na metáfora. É o que chamamos de imagem pública, não é? Isso. Eu uso som. Então eu escrevo dessa forma. São 42 anos escrevendo. São 20 livros publicados. Então eu não tenho mais. Atualmente eu estou escrevendo de um jeito muito doido. Você está entendendo? Eu estou falando um monte de palavras. Eu falo um monte de palavrão às vezes. Às vezes eu escrevo umas palavras que as pessoas acham que não é poesia. Você entende? Mas é o que eu gosto de fazer hoje. Então, por exemplo, eu já escrevi romance, já escrevi, como é que é o nome? Eu já escrevi uma soneto. Já escrevi cordel. Até uma época eu escrevi cordel. Mas hoje não. Hoje eu estou falando. Na minha poesia eu escrevo palavras do dia a dia. Do meu dia a dia. Então eu vou passar a palavra para o Troia. Vamos ver se o som do Troia vai sair legal. Para o Troia falar como é que ele escreve. Troia, dois minutos para você. Ok. Na poesia nós temos os três filhos. Essa é a raiva básica. Então temos que falar isso. Médica, rima e nação. Então, na nossa poesia, o quadro, né? Encreve esses livros, são negros e outros de poesia. Então não há muita necessidade disso aí. Mas na poesia popular, na Argentina, principalmente, é o que nós somos os filhos dessa construção. Médica, rima e oração. E, além disso, é o dia a dia. É aquilo que eu vejo, é o que me inspira. É uma cena de um amanhecer, uma aurora bonita. É um acontecimento real. É uma imaginação para a ficção, para a história de ficção. Eu tenho vários pais escritos em ficção. Que se basearam, né? Você é de diferença e fala. Ou então você bateu num local, você vê o alvo que vê, leva para o pé. Eu escrevo nessa tela nele, mas eu acabo dessa forma. Ô, Troia, da próxima vez que você responder, você fala bem devagar. Que eu acho que vai dar certo. Tá bom? Porque está tendo um problema na web, na sua internet. Mas bem devagar, acho que vai dar bem certinho. Roberto Silva, fala para mim, presidente, como é que você escreve. É honrável eu saber de você, saber da sua parte, saber de mim, como eu escrevo. Cara, sinceramente, eu sou um pouco leigo, certo? Mas tudo em que eu vou fazer, eu faço, eu procuro uma perfeição no falar para alguém. Eu procuro saber aonde está a final do que eu vou falar. Eu sou um cara que, eu sou o homem, como se diz, mais apaixonado por esse Brasil. Mais apaixonado por todas as pessoas que têm uma alta formatura como você. Você, para mim, é uma honra muito grande estar na sua presença. Uma honra, é uma coisa inexplicável, certo? Eu sou assim, para mim não tem tristeza, certo? Eu não sou triste, eu sou sempre alegre, eu sou sempre de estar para cima. Eu honro a quem me honra, certo? Eu sou o cara mais amável do mundo. Eu não sei falar nada, eu só sei dizer que eu sou como um bebê. Que ainda estou engateando, tacando a cabecinha na parede e voltando. E tacando de novo, insistindo. Eu quero uma passagem, certo? Tá certo. Eu quero uma passagem. Muito bom, Roberto. Está aí, você tem a sua passagem através da escrita, das letras, da criação. Parabéns. E, Jonathan, você que é o mais, parece que o mais tarimbado aí dos três. Me conta aí como é que você escreve. Você usa alguma técnica? O que você faz? Geralmente, a minha escrita, ela acontece de várias formas, para ser mais exato. Porque eu sou uma pessoa muito observadora. Às vezes, uma frase de algum amigo. Eu consumo vários nichos de cultura. Eu gosto de rock and roll. Eu gosto de mangás, que são animes japoneses, HQ, seriados, filmes. Curto fotografia também. Eu me arrisco fotografando os livros que eu participo. E tudo isso gera um ambiente altamente estimulante, influenciável. Isso se reflete nas minhas poesias. Eu comecei fazendo poemas românticos, depois de participar de um projeto sobre simbolismo na escola. E quando eu conheci o poema Smiley, de Alfonso de Guimarães. E eu escrevo cordéis, escrevo poemas concretos, poemas góticos. Eu tenho livros infantis. Sou contista também. Eu faço prefácios de livros, notas de orelha e por aí vai. Eu gosto simplesmente de escrever. E curto o desafio. Eu me arrisco, procuro me arriscar em todas as temáticas que me apetecem ou despertam interesse. Perfeito, Jonathan. Resposta clara, direta e objetiva. O segundo tema que eu quero falar, eu vou homenagear o Roberto. É um tema que se chama Brasil. Eu vou dizer o que eu sinto sobre o Brasil. Eu sinto que é o Pernambuco. Eu nasci em Pernambuco. Em termos de arte e cultura, eu acho que o Brasil não respeita seus artistas. Não valoriza seus artistas. Eu acho que deveria existir mais respeito por parte do Brasil ao Roberto Silva, ao Jonathan Henrique e ao Troia de Sousa. Porque eles têm muita dificuldade de publicar seus livros. Muitas vezes é caro. Agora existe um ministro da economia. O ministro da economia, chamado Paulo Guedes, quer taxar o livro. Quer encarecer o preço do livro. Então, eu acho que é uma situação onde o Brasil não respeita as pessoas que produzem literatura. Em contrapartida, eu acho também que os escritores, que são Jonathan, Troia, Roberto, Jane, são desorganizados e são desunidos. Porque se eles tivessem uma associação nacional, se eles tivessem uma força nacional, eles poderiam pressionar o Brasil por um respeito maior para a literatura de cordel, para a literatura em termos de trova, para antologias, para a literatura infantil e por aí vai. Tá certo? Então, eu vou passar a palavra para o nosso querido Roberto Silva, que é tão apaixonado pelo Brasil, para que ele fale sobre o Brasil e a literatura. Roberto, você tem paixão pelo Brasil. Então, fala para nós sobre o Brasil. Tem dois minutos para você. Obrigado pela oportunidade, novamente. Sou Roberto. Não sou Roberto Carlos, mas sou Roberto. Eu acredito que os dois homens mais apaixonados por esse Brasil sou eu e o Roberto Carlos. Certo? Eu, quando olho, cara, para o que está acontecendo com grandes queimadas no nosso Amazonas, eu choro. Eu choro não só pelas árvores que estão sendo devoradas, mas pelos animais. Certo? Pelos peixes que não tem mais para onde sair. E os jacarés. E aquilo, cara, me traz uma atenção tão grande que se eu pudesse chegar lá e aguar, assim, com um chuveiro, certo? Para acabar com todo aquele fogo. Para acabar com tudo aquilo. Para mim, a maior paixão é aquilo. Nesse Brasil. Eu tenho voado, eu, quando estou acima das nuvens, eu olho para a terra, cara, eu choro. Porque esse nosso Brasil é grande, é lindo. Ele é verdejante, florido. Quando, agora, na minha próxima viagem que eu fizer daqui para a Fortaleza, eu quero ir de barco. Quero ir de navio. Eu quero ir com o meu violão. Quero ir com a minha caneta. Eu quero fazer uma música por essas praias tão lindas. Um povo tão lindo. Um povo tão poderoso. Riquíssimo que é o nosso Brasil, cara. E aí eu vejo, agora, grandes músicos, grandes poetas como esses caras aí, certo? Parado, todos enferrujados, sem ter alguém que empurre numa porta, certo? Para estar na presença de um rei como você aí. Ai, que eu estivesse na tua presença para te dar um abraço, cara. Para dar um abraço nesses dois caras aí. Eu quero dar um aperto na mão desses caras aí, certo? 30 segundos. Obrigado. Muito legal, muito legal. Muito legal, Alberto. E espero que sua música tenha espaço. Cada dia mais a gente vai dar espaço para você. Agora, Troia, fala para mim sobre o Brasil e a valorização à literatura bem devagar para o seu sono picotar. Vai lá, Troia. Isso. O Brasil, para mim, é um país maravilhoso. E, sobretudo, a nossa pátria, né? O país em que a gente tem muita liberdade, a gente tem pouca preocupação com o que acontece em relação a irados árabes, a Iraque. Essas coisas lá de fora que a gente não vê. Mas, em compensação, há exatamente essa grande desvalorização da cultura como um todo. A arte e a cultura em geral não têm apoio. Na área que você passa, a arte, a cultura, a arte, a cultura, o modelo, tudo tem que ser patrocinado por você. Você encontra quem lhe jude, que apoia. E quando aparece alguém que dá apoio relacionado a políticos, é com aquela fatura de, por exemplo, um projeto de silica em Bossa. Então, esse tipo de ato não serve. Se o Brasil me ajuda a saber... Troia, deixa eu te avisar uma coisa, Troia. Infelizmente, o seu som está difícil de se entender, tá? Infelizmente. E ontem a gente já tentou que você entrasse e tal. Mas, olha, eu vou te manter na entrevista, mas quando você assistir e as pessoas que admiram o seu trabalho, saibam que houve e está havendo esse probleminha na internet ali do Troia. Mas vamos continuar, tá bom? Vai dar certo. Jonathan, eu queria você... Jonathan, você adora um desafio, não é verdade? Então, o desafio agora é você falar sobre o apoio do Brasil à literatura de Cordel, aos livros que você já organizou. Existe algum apoio? A palavra é sua, Jonathan. Bom, a literatura de Cordel foi tombada como patrimônio cultural e material da humanidade no ano passado, se eu não me engano, em setembro. Existem algumas políticas de incentivo, mas são escassas. Eu creio que falta um incentivo fiscal para editoras independentes, faltam criar roteiros de turismo para que sejam conhecidos esses escritores, faltam também projetos para que essas artes produzidas, esses livros sejam inseridos e aproveitados de uma forma propícia na educação, tipo utilizar livros de poetas e escritores nacionais ou até regionais de uma cidade para que sejam utilizados na educação, porque a educação abre portas para o conhecimento. e muitas vezes acabam inserindo o livro de autores internacionais ou de outro país. Eu acho que falta isso daí, um incentivo e uma programação, uns projetos para que a literatura seja valorizada e alavante. Tá bom. Agora eu quero perguntar para vocês o seguinte. Vou marcar meu tempo aqui. Crítica. A pessoa chega e baixa o pau na sua música, Roberto Silva, no seu poema, senhor Troia de Sousa, e no seu texto, senhor Jonathan. Como é que você reage? Sabe como é que eu reajo? Depois de 42 anos, se for uma pessoa que fez uma crítica destrutiva, falou que o meu poema, a minha música é uma merda, aí eu não ligo. Se for uma pessoa que falou que a minha música e o meu poema é ruim, mas que pode melhorar desse jeito, dessa forma, acho interessante. Sento para tomar uma cerveja com a pessoa e tal, e ela criticou o meu texto, mas ela disse um caminho para eu melhorar. E se for uma pessoa que me elogie, aí eu dou um beijo na boca, aí eu sento, aí eu bato palma para ela, aí eu fico amigo, aí eu faço o diabo. Você está entendendo? Então eu queria saber de vocês, sabe? E vou começar com uma pessoa que é muito gentil, que é muito gentil. Mas já imagine, Roberto, você tocou no barco que você pegou para ir para Fortaleza, e aí uma pessoa chega e fala que a sua música é ruim, muito ruim. Eu queria saber qual vai ser a sua reação, Roberto. Amigo, deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu vinha de Fortaleza para Guarulhos, São Paulo vinha no avião, e vinha um cantor por nome Emefácio, de Vitória, e vinha uma engenheira que tinha ido fazer um concurso eletrônico em Fortaleza. E ela vinha morta de feliz, ela vinha sentada na poltrona aqui do lado da esquerda, o outro aqui na direita, e nós três conversando, trocando ideia. E ele me mostrou o trabalho dele e eu cantei oito músicas no avião. E ela olhou para mim, aí disse mesmo assim, ô cara, eu vou te pedir uma coisa, tu me dá? Eu digo sim. O que é que eu posso lhe dar? O que é que eu posso lhe ofertar? Ela foi assim, deixa eu te dar um abraço? Aí eu cresci nessa hora, eu fiquei com a cabeça quase passando do teto. Aí ela me deu um abraço, foi e disse para mim, sabe o que mesmo ela falou? Ela disse mesmo assim, o tesouro que você tem aí, cara, eu te dou dois anos para você comprar um jatinho e decolar. Aí eu fiquei o homem maior do mundo, cara. Certo? Fiquei o homem maior do mundo. Então, nisso, eu comecei. As pessoas, quando me criticam, que dizem assim, não, tem que fazer daquele jeito Luiz Gonzaga, tem que fazer com o Zé Ramalho. O meu ritmo é o meu. O meu ritmo é que eu vou fazer que o Brasil goste do mundo. Certo? Eu não vou me apaixonar por uma moça se ela não gosta de mim, cara. Certo? Eu tenho a minha paixão, é verdadeira, é pura. Certo? Então, quem me critica, ele vai ficar sem ir ao meu farró. Certo? Vai ficar um sem ir, mas vai sem que vai. Essa é a minha palavra na crítica. Muito legal, Roberto. Agora, Troia, lembra, Troia, que o teu som está picotando. Ele está saindo assim, Tá? Então, não fica com raiva quando você for assistir o vídeo. eu não vou pedir para você sair do vídeo porque ontem você tentou e hoje nós estamos aqui. Então, não fica chateado depois. Tá bom? Troia de Sousa, fala para mim se alguém criticar o seu poema, a sua poesia, o seu texto. O que é que você fala para essa pessoa? Aprendi a lidar muito bem com as críticas. Quando venho em Construtiva, me serve de escada. Quando vem distância, me serve para orientação, me orientação. Muitas vezes, a pessoa está certa que o meu não é preciso rever o que foi feito. A gente, eu não dizer que essas não é minha, não sei de quem é, mas eu costumo repelar sempre. A gente sempre vai ser amado e odiado pelas mesmas coisas que praticamos e que gostam. então, eu acho que isso explica tudo. Não adianta você mudar porque alguém diz que tem que mudar, porque você vai mudar para aquele e o resto que gostava de comprar antes vai desagradar tudo. Então, eu dou muito bem com a crítica. que eu não sou crítico, não gosto de ficar. Muitas vezes, eu vejo algo que não está correto para participar de vários grupos. E aí, quando o meu conhecimento é muito amplo, mas eu entro um pouquinho, então, eu vou ao privado da toa e passo uma orientação. Sempre me dispõe a ajudar. Digo sempre, quem tiver uma certa necessidade, me procura. Às vezes, eu sou procurado para escrever um poema, e eu lego para a pessoa e ele assina como ele vai. Sempre gostei de ajudar. Crítica não é muito a minha perda. Perfeito. Então, está aí. Deu para entender. Agora, está melhorando seu áudio. Está melhorando. Está melhorando. Vamos torcer. Agora, vamos ver o que é que o Jonathan Henrique chega a pessoa perto dele e fala meu amigo Jonathan, o seu poema é muito ruim. Muito ruim. Eu quero ver o que é que esse cabra responde. O cabra é de Pernambuco. Ele pega logo uma peixeira e arranca. Dá logo uma peixeirada no cara. Vai lá, Jonathan. Fala aí, Jonathan. Eu sou o cara. Bom, quando trata, eu sigo uma crítica com fundamento. Eu agradeço. Vejo qual foi o erro e procuro retificar e evoluir. Afinal, nós somos eternos aprendizes. Mas, quando eu vejo que a crítica tem um teor de inveja, de hipocrisia ou de algum sentimento envolto em negatividade, eu simplesmente ignoro. já aconteceu algumas vezes das pessoas fazerem críticas na internet sem fundamento aos meus poemas e você, eu, por exemplo, corto mal pela raiz. Vou lá e bloqueio a pessoa. Pronto, tem um papo. Não tem mais como aquela pessoa ter acesso a mim, ao meu trabalho e pronto. Eu creio que seja a forma mais madura e simples, prática, de se resolver o problema. em ela tendo fundamento, eu faço, repito as palavras do amigo Troia, eu uso ela de escada para poder melhorar o meu trabalho. E é basicamente isso. Perfeitamente. Eu vou dizer um negócio para vocês. Toda entrevista eu viro fã de alguém. Então, eu sou fã desse Jonathan Henrique. Gostei do Cabra. O Cabra dá umas respostas conscientes, equilibradas. Virei fã, senhor Jonathan Henrique. Agora, vamos passar para o seguinte assunto. Cada um vai falar da sua obra. A minha obra é o seguinte, eu publiquei muitos livros, muitos discos. Então, se eu for falar da minha obra, eu vou ficar aqui falando, falando, falando. Não interessa. Eu sou muito ligado hoje na minha produção presente, do presente. Atualmente, eu estou fazendo livros que são e-books gratuitos para distribuição gratuita. São livros que você pode baixar na internet. Eu estou no primeiro, vou fazer vários, sempre com 25 páginas. 25 páginas. Por quê? Porque ninguém quer ler mais nada. Aí, eu fico escrevendo, eu escrevo pequeno. O cara vai ler, talvez, sei lá, por uma oração de Deus. E música, eu boto no YouTube, boto no Spotify, boto para vender na One RPM, e tal, 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 Se eu for falar dos meus prêmios, meus livros e tal, não interessa mais. Eu, antigamente, eu tinha interesse em falar, ganhei isso, ganhei aquilo, ganhei... Não, não ganhei mais nada. Não me interessa ganhar nada. O que me interessa é tocar. A última música que eu fiz chama-se Sacanagem. É o nome da música. É uma música extremamente sacana. Eu adoro a música, você está entendendo? Então, eu sou um cara, hoje, cara, que não estou mais preocupado. Eu vi aqui um de vocês, eu não sei quem fala, acho que foi o Troia, sabe? Eu, antigamente, quando eu vi O Por do Sol, aí eu escrevia, mas hoje não, hoje eu escrevo todos os dias, todos os dias. Eu escrevo romance, crônica, cronto, conto, matérias para jornalismo, e eu escrevo mesmo. E eu gosto muito de escrever hoje coisas muito... que você vai ler e vai ficar, porra, esse cara é doido, esse é doido. Como é que o cara escreve isso e tal? Eu cheguei nesse ponto. Então, eu queria que cada um falasse da sua obra, ou seja, o Roberto Silva, se ele tiver disco, se ele tiver música gravada, se ele ganhou prêmio, se ele saiu na rádio tal, e o Jonathan, o Troia, cada um vai falar do seu trabalho, da sua obra, tá bom? Então, o Roberto Silva fala aí da sua obra, das suas composições. Eu sempre vou deixar o Jonathan por último, porque o Jonathan, ele explana muito bem, você entende as ideias dele, e o Jonathan parece que já organizou livros e tal, essas coisas. Então, vamos deixar ele por último. Tá, Robertão, fala aí, Robertão. Olha, eu sou aluno desse cara aí, isso aí é um grande professor, esse cara aí, é? Então, deixa eu te falar, cara, é assim, é como eu estou falando para você, sou leigo um pouco nessas condições, mas eu não tenho ainda CD, mas eu tenho já muitos fãs que ficam dizendo, deixa disso, deixa disso, para com isso. Tem um senhor aqui pertinho de mim que diz, mesmo assim, ô, Roberto, se eu pegar você com uma colher de pedreiro trabalhando, rebocando numa parede, eu vou tomar e vou te dar uma surra com essa colher, porque você, cara, você é um artista, cara, você, aí, então, tem muita gente, cara, querendo que eu vá para cima, mas aí eu tenho medo de palco, eu tenho medo, eu não sei qual é o medo, eu tenho um nervosismo, certo? E a minha família toda me incentivando, a família da Rosana, Anantula, me incentivando, essa mulher aí que está do seu lado, essa rainha aí, essa grande mulher, aí é meio time, viu? Aí ela para ser a presidenta da República, certo? Adorei. E deu até calor. Deu até calor. Ah, então, você falando sobre crítica, cara, eu vou voltar um pouquinho para a crítica, eu amo quando eu sou criticado, porque eu sei que quando uma pessoa me critica, tem tanto de outro para mim, certo? Eu tenho feito músicas que, às vezes, eu fico pensando como foi que eu fiz isso, como foi que um cara que nem eu fiz um negócio desse, eu já vou nas 30 composições, mais ou menos, e, ou mais um pouquinho, a Rosana mesmo é minha escritora, essa mulher é conhecedora de alguns, muitas eu não tenho terminado, mas vou terminar. tá certo, então. Então, agora eu vou passar uma fofoca, uma fofoca. Quando vocês forem assistir o vídeo, vocês observem a cara da Jânica Neca. Vale a pena. Cada resposta que vocês dão, ela faz assim. É muito legal. Quando vocês forem assistir o vídeo, vocês assistam, que vale muito a pena. dela até agora teve calor quando falou que ia ser presidente da República. Já é o presidente. Tá certo? Agora eu vou passar a palavra para o Troia. Troia, teu áudio melhorou da última vez que você falou. Muito boa, graças a Deus. Então, vamos indo devagarzinho. Troia, fala da sua obra, se você já saiu em algum livro, se você tem um livro solo, se você pretende sair. Enfim, fala de tudo. Dois minutos. Não tenho livro ainda, nunca fiz, nunca saí em livros. Eu fiz um trabalho espar com um tema que foi meu treinando, e eu fiz esse tipo de lita, que era o DEL, e ainda ficou com o DEL, mas depois eu pedi da sua maneira que a gente formou a minha obra dois por dez que havia do Sá. Troquei para Sá. Dois e um vem mais doze, se Deus quer. E poemas, poesias, Facebook, tem um canal Troia de Souza em prosa e versos no YouTube, é só o que tem lá. Poemas, versos, animações, o que eu tenho feito ultimamente durante os anos é só isso. Graças a Deus tenho dado uma melhorada, tenho encontro muitos amigos no campo da poesia, tenho disponibilizado muita ajuda, graças a Deus três anos da poesia eu vou lá arrancar. Estou em uma academia agora, a academia é da poesia destino. O fundador dessa academia não tem custos, não tem ajuda, não tem, faz tudo doce, mas com muito rio e tudo com amor. Lá temos sempre já estamos chamando aos cinco membros porque essa cena entra graças da academia só é um novo membro e isso é dado que o nosso no período do YouTube é a situação a três anos e tem dado muito coragem se chamada de Márcio mostrada contra Índio e Jonas pernambucano. Troia, deixa eu te fazer uma pergunta, aí você dá um ok ou não. Esses livros todos que você mostrou são seus? Isso. Qual é isso? porque a gente viu os livros e o áudio às vezes falhou, então parabéns, meu amigo, parabéns pelo seu trabalho, espero que você publique muito, muito, muito mais. Agora vamos para o nosso vídeo. Não dá para te entender direito, mas sabe como é que está a nossa conversa com você? A gente está no boteco e aí nós tomamos todas, nós tomamos todas, aí tu está falando e eu estou assim, beleza, e está muito certo, está muito doido. Esse cara gosta de uma pinga. Isso, agora, Jonathan Henrique, fala da sua obra. Bom, já que estamos na dança, vamos dançar, né? Gosto muito de citar na minha biografia, procuro colocar ela o mais enxuta, o mais prática possível, mas já participei de quase 200 antologias, há uns dois anos eu inverti as polaridades e comecei a organizar. Minha primeira antologia foi Aquarela de Emoções na Darda Editora com 74 poetas e mais de 200 páginas de livro. e foi uma das maiores lá organizadas na editora. A segunda foi Alvorecer na editora Porto de Lenha, contou com 170 participantes, essa daqui, Alvorecer, e organizei pela editora Adriana de Sala Cidade Sideral e agora Habitame, antologia que me surpreendeu deveras, porque nosso cronograma seria vigorar de 1 de agosto até 1 de novembro. Em 17 dias conseguimos 105 autores, foi um recorde. Tenho cerca de 80 cordéis publicados, eu participo da Academia de Literatura de Cordel de Caruaru e mais outras duas academias. Publiquei esse livro aqui, o Elísia Vernissage, que é de poemas românticos. Elísia é divino, Vernissage equivale à exposição de obra de artes, então é uma exposição divina da obra de arte suma, que é a mulher, é um livro de poemas que exaltam a figura da mulher. Lancei Diverso Brincar, que é um livro de poemas com brincadeiras saudosas de nossa infância pela Costelas Felinas e lancei também o infantil A Infância e o Verso. E tenho também em edição o livro Teno e Transição, que sairá pela editora Edições e Publicações, que será de tautogramas, que é um estilo onde você só pode utilizar um tipo de letra. E pela Costelas Felinas também está em edição Erótica Ótica de poemas sensuais, cúmulos com gestos de poemas góticos e tenho mais alguns projetos aí e vou tentando executar. Eu gosto muito do que faço, gosto de escrever, gosto de organizar esses projetos e a arte está no meu sangue. Perfeito, cara, parabéns aí, hein? Eu vou querer ler o Erótica Ótica. Esse é que eu quero ver. Eu estou dentro dele. você entendeu? Agora, vamos falar do seguinte, santo de casa faz milagre? Vou falar para vocês o seguinte, eu, a Nanty Rao, as minhas filhas, eu acho que nunca leram um poema meu, as minhas filhas raramente ouvem minha música, as minhas filhas, eu acho que elas acham que eu sou uma verdadeira merda na arte e cultura. A minha mulher, Agnes, ela, eu acho que ela valoriza alguma coisinha. Eu já vi ela publicar alguma coisa minha, ela, na minha música, ela ouve alguma coisinha também, sabe? E a minha mãe, a minha mãe, acho que nunca, ah, outro dia ela me elogiou, minha mãe me elogiou depois de 42 anos, ela disse que eu escrevi um poema bom, o óbvio, sabe? então eu fiquei feliz, quase que eu tive um infarto, você tá entendendo? Aí agora, deixa eu ver, meu pai, meu pai não, meu pai era louco pelas minhas músicas, meus poemas, mas ele morreu há 20 anos, 20 anos, então eu perdi meu grande companheiro, minha irmã, minha irmã nunca leu porra nenhuma, meu, você tá entendendo? Agora, você acha que eu desanimei? Eu não, família não manda em mim, rapaz, família, família serve, muitas vezes pra te criticar e não pra te botar pra frente, principalmente na sua arte, agora, se a família te apoiar na sua arte, que eu acho que é o caso do Roberto, se a família te apoiar na sua arte, graças a Deus, vai pra frente, corre atrás, mas se a família não te apoiar, não esmoreça, continue a fazer seu trabalho, tem vários, olha, eu vou falar de um arquiteto, um arquiteto chamado, oh Deus, esqueci, famoso no mundo, ele fez o diabo no mundo, respeitado no mundo inteiro, se eu lembrar o nome, depois eu digo, mas a mãe dele nunca gostou da arquitetura dele, ele é famosésimo no mundo todo, já morreu, você entende? então, meu amigo, a minha pergunta pra você, sempre deixando o Jonathan por último, porque Jonathan explana muito bem e tal, o Roberto é mais assim, elogia a gente, fala que a gente é muito legal e tal, essas coisas, e o Troia, a gente tá bêbado, eu e ele, nós estamos bêbados, a gente tá se ouvindo aqui na maior loucura, aqui, tá? Então, Roberto Silva, fala aí, Roberto, se sua mulher, seu vizinho, seus filhos, se todo mundo valoriza a sua arte e diz que você é lindo, maravilhoso e tudo, fala pra mim. Oh, cara, assim que eu me acordo, a primeira coisa que a minha mulher faz é me dar um beijo, certo? Ela diz que eu sou lindo, ela diz que eu sou maravilhoso, ela diz que eu sou o homem mais perfeito diante dos olhos dela, certo? Então, recebo mensagem, ligação dos meus filhos todo dia em Fortaleza, eu moro aqui no Espírito Santo, certo? Mas, eu quero lhe dizer que todos os meus vizinhos, eu pelejo pra arranjar uma intriga, mas não tem jeito, certo? Porque todo mundo quer ser meu amigo, cara, certo? Eu ajudo muito as pessoas, eu gosto muito de ajudar, eu tenho as mãos muito abertas, nada é meu, tudo é dos meus amigos, da minha família, então, por isso que o povo me ama, eu sou um homem amável. Quando, eu quero te fazer uma colocação de uma coisa, quando alguém criticou Jesus, certo? Ele chamava de hipócrita, certo? Ele chamava de hipócrita, eu quero te dizer uma coisa, você falou uma coisa aí, passada um pouquinho aí, a respeito do, de casa, que as pessoas não olham pra tuas coisas e tal, mas eu te pergunto, eu é quem te pergunto aqui uma coisa, tu já fez uma música linda, assim como eu já fiz pra minha mulher, pra ela me valorizar mais? Já fiz, já fiz. Cada vez que eu faço uma música pra minha mulher, ela só falta me botar acima das nuvens, certo? Que maravilha! É, cara, eu sou amado por toda a minha família e meus vizinhos. Tá certo! Roberto, você tá sendo uma inspiração pra mim, eu tô amando o que você tá falando e ó, nós dois vamos lançar a Jane Caneca pra presidente, hein? Eu e você! Lógico! Eu vou votar nela! A Jane Caneca pra presidente! Senhor Troia de Silva! Oi, diga, diga, Roberto! Eu tô dizendo, eu vou votar nela pra ela ser a presidenta da república! Tá certo! Eu quero ver ela apagar o fogo da Amazuna! Tá certo! Tá certo! Troia, eu queria te perguntar se a tua família te valoriza e agora, lembre-se que nós estamos no boteco, né? Aí você vai falar e eu vou dizer, pô, tô tentando ouvir aqui e tal, a confusão e na verdade é o web, não se chateie depois. Troia, fala pra mim se santo de casa faz milagre aí na sua família. Basicamente, a minha situação é meio que na avança, no meio aí. Então, uma parte nem sabe o real que é, o que eu faço. Minha mãe, por exemplo, não alfabetizada, então não entende essas coisas, curte, não gosta. Meus irmãos também não alfabetizados. Cidade de interior, todos mais velhos. eu migrei cedo na capital e viado de outros anos ao interior realmente e se tem a camisão e se tem a camisão e se tem uma irmã que gosta porque tem uma visão melhor e algumas pessoas também gostam. Por exemplo, eu trabalho em construção civil tem 35 anos. Ainda tem gente na cidade que não sabe que trabalha em construção civil. Vieram dois anos atrás quando eu fazia uma obra lá. Imagine literatura, se sei que eu escrevo. Nem vi eu me estudar, imagine escrever. Então, eu estou muito preocupado com essa coisa porque sei que esse incentivo vem. O poeta Ladeão das Madas, lá da cidade, foi escravo, poeta da década de 1100. Ele disse, ele tinha 15 filhos e ele disse, quando souber da notícia que havia um velho meu, vocês têm que ter certeza que a gente se deu. Pois dos muitos filhos que teve, nenhum veio com eu. Se esses vocês ninguém sabe que eles não são os nós. Mas é que nós que ainda temos vindo dentro para o infelizmente que essa sagrada é livre. Para as pessoas que não quiserem, ninguém se arrastou. Então, isso aí, eu tento trabalhar. Para mim, para hoje, não pagamos. Futuramente, se quiser, vai ter a pista que se que que essa nesse caminho morre, não. a paz sobre você passa perto. Conhecemos poetas de, por exemplo, de 3 mil anos, eu ainda mais vivo do que nunca, o William Scheper, e quantos outros ainda não vivam por aí. Tá bom, beleza, 30 segundos. É isso. Olha só, se você não entendeu o que o Troia de Sousa falou, não é culpa dele, é culpa da internet, tá? Porque ele está tendo uma certa dificuldade na internet, não é ele, é a região em que ele está, a região em que ele está, tá? Você está entendendo bem o Roberto Silva, o Jonathan Henrique, mas o Troia está com mais dificuldade. E aí o Troia pode escrever depois, lá nos comentários do vídeo, na TV Cultura Alternativa, como também nos comentários do portal de notícias, o que ele quis falar nas perguntas que a gente colocou, tá bom? Então você vai poder ler com tranquilidade, tranquilidade, tá? Então Jonathan Henrique, a palavra é sua para falar se você faz milagre aí na sua casa. É, bom, antes de começar a falar do tópico, vou pegar a deixa aí do amigo Roberto Silva, né? Vamos improvisar. Jane Caneca para presidente, para colocar o Brasil no eixo, ela será doce, porém resistente, igualzinho quebra-queixo. Vai varrer vai varrer a corrupção num poético de seixo. Nós estamos lançando aqui a candidatura da Jane. Maravilha, gostei. Vai lá, Jonathan, fala se você faz milagre na sua casa. Falando do tópico, bom, o que eu posso dizer, no que se refere assim a minha esposa, meu filho, eles apoiam. No começo ela foi um pouco remitente, mas hoje em dia ela que cuida da parte burocrática e depósitos e envio de livros por correio e tudo mais, impressões, essa parte de lan house, de internet. Na minha cidade eu já fui homenageado duas vezes, já ganhei uma moção de aplausos, já dei palestras nos colégios que estudei, entendeu? E posso dizer que eu tenho esse respaldo, eu tenho esse retorno. Porém, em se tratando de minha família, é o mesmo caso do amigo Ana de Rao, só para criticar. Para vocês terem uma noção, a minha própria mãe ela cortou contato comigo porque eu escrevo. Ela disse que isso daí era desperdício de dinheiro e de tempo e simplesmente deixou de falar comigo faz uns dois anos que eu não tenho mais contato com ela porque eu escrevo. se eu fosse um usuário entorpecente, estivesse cometendo adultério, eu fosse um vagabundo, talvez ela desse um pouco de valor a mim, mas como eu faço cultura, ela não valoriza. Enfim, isso daí não me avalou nem um pouco e continuo fazendo o meu trabalho, é uma coisa que eu gosto e vou fazer até meus últimos dias de vida aí, se Deus quiser. olha, esse depoimento é muito importante porque é o mesmo caso meu, eu vou fazer até o final da minha vida, você entende? Eu não paro nunca, não tem familiar meu que tire de mim esse pão que eu adoro, que é a arte, cultura, jornalismo e tudo. Jonathan, muito bom o depoimento. Agora eu vou abrir a palavra para vocês, para vocês falarem o que vocês desejarem, então eu vou falar por três minutos o que eu desejar. Eu desejo dizer o seguinte, que o que eu mais gostei nessa entrevista foi que nós lançamos a candidatura da Jânia para presidente. Eu adorei isso, adorei esse troço. É muito emocional, você está entendendo? Então, o primeiro ponto é isso. Segundo ponto, vou dizer que eu adorei ouvir o Jonathan Henrique, porque ele se posiciona de forma muito clara, muito objetiva, consciente do que faz. Foi espetacular escutar o Jonathan. O Roberto Silva é um homem de sorte, é um homem que merece todo o amor que as pessoas dedicam a ele. Ele é muito boa pessoa, uma pessoa gentil, uma pessoa de uma cortesia ímpar. Então, eu desejo para o Roberto Silva uma energia absolutamente positiva na vida dele. E eu quero dizer o seguinte, que a profissão de pedreiro hoje, se vocês forem ver, eu li uma notícia outro dia, que o tijolo está em falta no Brasil, porque muitas pessoas estão em casa e estão fazendo reformas. Então, se vocês observarem essas coisas, eu fiz reforma aqui na minha casa. Nós reformamos a cozinha com o mestre Nivaldo. Ele é pedreiro, ele é engenheiro, ele é um monte de coisa. Ele não é formado em engenharia, mas ele conhece muito. Então, eu dedico esse momento da minha fala ao Nivaldo também, que me ajudou muito aqui em casa. Então, é uma profissão incrível no período de pandemia. Vocês estão deixando muitas famílias felizes. Felizes. Porque quando a gente faz uma reforma em casa, a gente fica feliz. Muito feliz. Sabe, ó, a minha cozinha era para eu reformar há anos. Há anos. E eu nunca fiquei em casa. Eu sempre viajei muito, o mundo todo, tocando, falando, fazendo muito jornalismo. E agora eu estou em casa e reformei. E é uma alegria imensa que foi proporcionada para mim por um pedreiro, o Nivaldo. Então, parabéns para a profissão de vocês dois. É uma profissão espetacular. Tá bom? Então, eu queria, por fim, agradecer, como sempre, a Jane, sabe, pela magia, pela poesia, pela energia, por tudo que ela é aqui no Cultura Alternativa. O Troia, já agradeci, já elogiei o trabalho dele, o Roberto Silva também e o Jonathan também. Muito obrigado. E agora eu vou passar a palavra para você fazer o que você quiser. Se você quer falar um poema, fala. Se você quer... Enfim, quem vai decidir o que você vai falar é você. Primeiro, vou passar a palavra para a Jane, nossa presidente, para ver o que ela vai falar. Talvez ela já faça o primeiro discurso dela de posse. Quem sabe, né? Então, a Jane Caneca fala um pouquinho para se despedir. Não é que na despedida, às vezes, a Jane fala, só se ela quiser. Se ela disser também que não vai falar, aí tudo bem. Então, a Jane fala e depois, naquela sequência, Roberto, Troia e Jonathan. Tá bom? Então, Jane. Não, não. Só quero agradecer pelo carinho do Roberto, mais para o presidente. É muita areia para o meu caminhãozinho. Eu não quero. Não, obrigada. Nem diretora de escola. Eu já fui nomeada, até coordenadora. Eu não fui, imagine, presidente de um país. Mas eu agradeço. É o carinho que ele tem por mim. Carinho que eu tenho pela família dele. E para você, Troia, foi um prazer imenso, viu? Sem falar com você no telefone. A gente falou no vídeo, né? Eu vi sua voz e eu sempre disse que você é uma pessoa super gentil. E vivendo virtualmente, realmente, você é uma pessoa nota mil, mil mesmo. Sempre dou nota mil para as pessoas que eu gosto. É, sempre. Para você também, viu, Jonathan? A gente se fala toda noite, né? Porque eu estou fazendo parte da sua antologia e você me ajudou bastante porque eu ficava reclamando que eu não sabia mandar para a internet, não sabia mandar por nada. Você me ajudou, preencheu, fez tudo bem direitinho para mim. Estou aí, ó, na sua antologia. Opa, entre os 100. E para você, Hernande, vou te dar nota mil também. Você também não te deu. Te dou agora. Então, nota mil para todos vocês e obrigada, viu? Isso está me fazendo um bem tão grande que até dispensei a minha terapia. Perfeito. Está certo? Estou me sentindo agora. Agora vamos passar a palavra para a pessoa mais gentil dessa noite de uma gentileza ímpar. O senhor Roberto Silva. Três minutos para o senhor falar o que quiser. Posso cantar uma música? Pode. É o seguinte, eu vou falar bem rápido que eu vou falar uns três minutos aí. Minha esposa ia passar 28 dias em Fortaleza quando eu fui embarcar ela no aeroporto que o avião subiu de 10h35. Eu de agora me lasquei 28 dias fora de casa aí então quando o avião subiu aí eu olhei para o avião e fiz mesmo assim meu bem chegou a hora de você partir a nave decológica começou a subir fiquei aqui em terra chorando por ti vai acima das nuvens olhando as belezas asterriza em Bonfim Recife e Fortaleza curtindo todas as praias sem pensar em mim meu bem você me diga onde está eu já telefonei para todo lugar me liga agora afirma com toda certeza se já saiu de Vitória e está em Fortaleza me liga agora me afirma com toda certeza se já saiu de Vitória e está em Fortaleza sensacional é o meu amor pela minha mulher certo cara é o meu amor bacana bacana está na presença de vocês bacana vou passar a palavra para o Troia que é aquele que está falando de forma singular tudo picado a confusão danada para entender o Troia vamos ver o que o Troia não deixa ele beber mais uma não não deixa ele beber mais uma não tá certo vai Troia nome do Troia agradecer a vocês na forma de verbo eu diria agradecendo o espaço da veia alternativa que reuniu para o evento esta comitiva de artistas preparados para contar seu legado em forma de arquiva eu me chamo Troia o poeta a minha cidade é a cruz todo mundo já falei no início da entrevista queria deixar um beijo para a minha esposa e deixar um beijo no coração de cada um dos meus filhos Gabriel Yasmin Tainá Lucas Helena e Eloísa os amores de papai e agradecer o espaço pela oportunidade se você quiser se eu estarei aqui de novo para mostrar os nossos trabalhos 2021 vem os trabalhos por aí se quiser então é um prazer estar divulgando o meu trabalho e aprendendo com você porque hoje aprendi muito Jonathan um cara bacana um cara bem nota 10 o Roberto show de bola com você abrir mais sobre sua história sobre o seu currículo que você fala para a gente a Jane pensa com menos chegando o período contar com o meu voto estou aí vai ter o meu um abraço a todos uma boa noite muita paz para todos é isso valeu Troia muito obrigado agora Jonathan fala aí Jonathan Oi é eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que abraçaram o projeto que eu organizei na editora edições e publicações da Angélica Ferraz com capa do meu amigo designer gráfico paulista Tiago Segla foram 17 dias aí com resultado extremamente inesperado né tínhamos uma programação como eu falei anteriormente de 3 meses para realizar o projeto e para 60 pessoas que estavam no edital tivemos que estender essas vagas para 100 e finalizamos o mesmo em 17 dias e vamos de poema aí eu tenho um poema que eu gosto muito eu fiz ele falando sobre o improviso do brasileiro vou falar uns trechinhos aí que eu sei decorado que ele é um pouco mais extenso em décimas o nome do mote é faltou Francisco vai Chico solução então improvisar vamos lá não tem carro eu vou a pé acabou força o isqueiro pesou carrego maneiro a frente tapou eu vou de ré mané demorando eu chamo o Zé zerou o café eu tomo um chá inglês não falando só enrolar fartura pouca eu uso o tico falta o Francisco vai Chico solução então improvisar não tem sal eu uso limão dentadura cai eu boto cola esqueço o violão eu toco a viola prego no chinelo a salvação sapato apertado um algodão rasgou fita pra remendar panela furando eu me aperrear eu dano do epóxi eu não sou rico falta o Francisco vai Chico solução então improvisar tem outro poema curtinho aqui só pra finalizar eu creio que dê tempo né dá tempo já que falamos tanto aí em bebida na cachaçinha como diz o slogan da Pitua fazendo propaganda é mania de brasileiro vou falar um trechinho de um cordel meu que eu fiz sobre bebida em homenagem ao nosso amigo Troia e ao Roberto é assim propagandas de bebidas dizem apreci com moderação porém o consumidor teimoso esquece essa recomendação acaba exagerando no mel virando tema de cordel com sua recomendação o bêbado iniciante ele não quer se embriagar ele mistura com refrigerante a pinga que quer tomar acha ela docinha seca a lata todinha fica pra lá de Bagdá beber além da conta eu lhe explico porque a bebida ela desce a garganta ela apaixona na hora você deixa o corpo quentinho o consumidor doidinho saciar a vontade de beber e é isso aí e agradecer a todos aí pela oportunidade e por esse momento muito profícuo e interessante de divulgar a cultura e nossos trabalhos pro Brasil e parabéns ao amigo Anani Hal pelo projeto e a todos estamos juntos pessoal então agora é o seguinte cultura alternativa hoje entrevistou durante a tarde dia 18 de agosto entrevistamos três advogados falando sobre propriedade intelectual e direitos autorais tá vai sair tá saindo aí esses dias nós estamos agora tentando publicar no dia posterior a entrevista comente comente na tv cultura alternativa essa entrevista e também no portal de notícias o meu nome é Anand Hal eu sou editor do cultura alternativa número um no google frente a milhões de resultados e estivemos hoje com Jonathan Henrique Troia de Souza Roberto Silva e Jane Caneca foi uma honra ter você conosco inscreva-se no canal e ative o sininho muito obrigado obrigado